Ah meu Deus, nem dormir em paz a gente pode nessa casa. Me acordando gente, olha, eu com preguiça de levantar e eles tão doidos que eu levanto. Vamos lá, vamos. Oh meu Deus, mamãe quer mimir mais, mamãe tá com preguiça. Não é hora de mimir não, mamãe. Eu quero café, mamãe. O que é café? O que é café? O que é que vocês fazem? Olha, não é hora de ter vergonha, mamãe. São seis horas da manhã, eu tô levantado desde as cinco, mamãe. É, eu acordei de madrugada, já lati no quintal, já corri atrás dos gatos, já biguei com os gatos. É, o que é café? Como é que fica? Como é que fica o meu café? Eu quero tomar café. É, mamãe vai botar ração pra vocês e vai dormir de novo. Vocês me acordaram de madrugada. Espera aí que a mamãe vai pegar a ração. Ó, a mamãe tá pegando a ração de vocês, tá? Espera aí que a mamãe tem que esconder o... É, mamãe tá pegando a ração. 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 Obrigado.